Tira os olhos, derado, bomba tá fechado, vou guardar tudinho Credo, tô esfomeado, quero chocolate, me dá só umzinho aí Essa cachá é só minha Que isso, Julinha, isso é maldade Hoje eu não dou, não tem jeito Então fica aí com sua fomeagem Que esconderijo perfeito Agora já sei onde tá o chocolate Onde o Pedrinho se meteu? Eu aposto que tá aprontando Agora a Julinha vai ver, eu vou comer todos os bombons dela Uma hora depois Pedrinho, eu não acredito! Você comeu todos os meus bombons! Fui comendo e comeu ele todo Culpa sua porque escondeu Tá feidando, sai pra lá, seu porco Dor de barriga isso me deu Tá fedendo pra danar, que nojo Me ajuda aqui, ai, ai, ai Comeu tudo de uma vez, seu doido No final quem se deu mal fui eu Tira a mão daí você tira Se eu comer você pira Se eu contar pra mamãe hoje vai apanhar Vocês não tem vergonha Mãe foi essa feia Juro não fiz por mal, é que estava na mesa Me devolve não sonha Rachadinha meia Tá doida nem a pau Tu venha cá Não é para brigar Eu peguei pra mim Pode entregar Tu vai chorar Tá querendo apanhar Devolve pra mim Eu vou devorar Tchau Tchau